Foi você que me pediu uma casa na pedreira? Então vem comigo que eu vou te apresentar essa de quatro dormitórios com suíte que fica aqui na Travessa Curuzu entre Pedro Miranda e Antônio Verdosa. Ela já te recebe com essa ampla sala de estar. Esse é o primeiro dormitório, a sua suíte. Fica aqui ao lado da sala e você pode chegar, descansar, relaxar e ter momentos deliciosos com seu love. E para quem tem família numerosa, espaço e dormitórios é o que não falta nessa casa. Esse aqui é o segundo. Agora eu vou lhe apresentar o terceiro, amplo e confortável. Aqui ao lado fica o seu banheiro social. Olha eu aí, o corretor bonito, viu? E agora vamos para o quarto e último dormitório, um mais confortável e agradável que o outro. Para cá fica a sua deliciosa sala de jantar, integração com a cozinha. Logo ali ao fundo fica o filtro da vovó. E para finalizar, esse quintal maravilhoso para um lazer sensacional. Gostou? Então me chama!